A resposta que você der a essas três questões, né, sobre como você vê o sexo, como você vê a si mesmo, como você vê o teu esposo, isso vai determinar se você vai ter sucesso ou fracasso na intimidade sexual. Porque se você vê mal o sexo, nunca vai ser bom pra ti. Se você vê mal o teu próprio corpo, quando você tá perto ainda que o teu marido diz que você é linda, você fala, hum, hum, não tá da minha entrada. O sexo também, pras mulheres, melhora o seu desempenho no lar e em todas as esferas da sociedade. E uma mulher satisfeita sexualmente, meu irmão, vai produzir no trabalho, vai produzir na família, vai produzir até na igreja. Produz, dá fruto, porque ela tá satisfeita, ela tá o quê? Tá animada. Ela já tem uma auto-rejeição e isso atrapalha a intimidade sexual no quarto. Vamos lá, há três elementos na constituição mental da mulher que são muito importantes para ela. Primeiro, o que ela pensa do sexo. Tem mulheres que quando se fala de sexo, ela só pensa, é sujo, suja, é chato. É o meu marido que gosta. Tem mulheres que pensam assim. Mas tem mulher que quando fala, sexo, ah, meu Deus, aquela coisa agradável, aquela coisa boa. Então, a visão que você tem sobre o sexo vai determinar o prazer ou o desgosto que você vai ter a respeito daquilo. Se você tem uma boa visão sobre o sexo, que é agradável, é gostoso, é bom, todas as vezes que o teu esposo te propor isso, o que é que vai acontecer? Você vai dizer, eu tô, eu tô nisso. Mas algumas pessoas vão dizer, às vezes você foi violentada, abusada no passado, procura ajuda para você vencer essa barreira. Porque uma mulher que foi abusada no passado, ela não vê o sexo como uma coisa agradável. Porque ela, quando olha para o marido, tipo, vê o abusador dela do passado e faz ela ter medo, não ter muito prazer nessa hora. Depois tem o que? Ela pensa sobre si mesma. Como é que você se vê, irmão? Uma se vê muito magra, outra se vê muito gorda, outra se vê muito feia. E isso influencia. Como é que ele vai me querer com essa banha toda? Como é que ele vai me querer com essa magrice toda? E isso influencia na tua intimidade sexual. Depois você promove uma auto-rejeição e você não consegue pensar nisso. Porque você não se vê bem, sozinha mesmo. E a outra questão aqui é, o que ela pensa do seu marido? Quando você olha para o teu marido, o que é que você vê? Quando vocês estão os dois lá no quarto, meu irmão, o que é que você vê? O que é que passa na tua cabeça? Quando ele te abraça à noite, o que é que você pensa? O que é que você vê? Então, por isso, você tem que ter uma atitude mental positiva. Pensa sempre bem a respeito do sexo. Pensa sempre que é uma coisa agradável, é uma coisa boa. Não se fazer bem a mim, mas também vai fazer bem para quem? Para ele. Amém? E eu já conversei com algumas irmãs aqui que dizem, Pastor, eu quando não tenho vontade de fazer sexo, eu não faço. Às vezes, você vai precisar fazer sexo mesmo sem vontade. Quem já lavou prato aqui, as irmãs, sem vontade de lavar? Depois ficaram felizes com o resultado? Quem já arrumou a casa sem vontade de arrumar? Depois ficaram felizes com o resultado? Quem já cozinhou mesmo sem querer cozinhar? Ficaram felizes com o resultado? Quem já lavou aqui das mulheres roupas, aquelas trouxas, sem querer lavar? Quem? Ficaram felizes com o resultado? Por que que não se esforça só também um pouco para fazer sexo sem querer? Que depois também vocês vão ficar felizes com o quê? Com o resultado. Porque no final das contas, uau, poxa, foi bom e foi bom. Rapaz, o Senhor, irmã, até amanhã no culto matinal. E aí dorme.